Ô mané, ô mané, ô mané, ô mané Meu nome é maré alta, é maré baixa Já vizinha, volta, neta, pode entrar Pode entrar, senta no paraíso aqui em Santo Antônio de Lisboa E pede o Festival de Ostras Freguesia Oister Bar, apoiando a música autoral catarinense Ô mané, ô mané, ô mané Ô mané